Música Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem vindos ao vídeo de hoje E no vídeo de hoje como emassar uma parede Nós vamos emassar essa parede aqui Como fazer o emassamento perfeito Para ficar aquele acabamento fino Vídeo completinho, passo a passo Vamos aplicar a primeira mão, a segunda da mão E fazer o lixamento Então você quer ver como é que nós fazemos? Então vem comigo para o vídeo Primeira coisa para nós emassarmos a parede Ela deve estar selada, certo? Essa parede aqui já está selada, né? Nós já aplicamos uma mão de selador Se você quiser ver essa aplicação de selador Está aqui no carro e está na descrição, ok? Ferramentas necessárias para nós fazermos um bom emassamento Nós vamos precisar de uma desempenadeira de aço E uma espátula de aço De inox é muito melhor Tanto na questão da durabilidade da ferramenta Como na qualidade do acabamento Nós vamos ter Porque a desempenadeira de aço Ela costuma oxidar muito rápido E aí você tem que ficar limpando E aquela oxidação acaba sujando a massa Então o ideal é inox Mas se não tiver o ferro Também dá certo tranquilamente Uma dica aqui muito importante Quando você compra uma desempenadeira nova Ela não vem pronta para uso Você precisa lixar Tem que fazer o lixamento da desempenadeira Certo? Com a lixa Aqui você vai lixar Ela tem que ficar bem afiada Quase como uma faca, ok? E outra coisa Ela não pode ter dente Ela não pode ter nada irregular aqui nessa parte Ela tem que estar bem lisa Porque o que tiver de dente aqui Quando eu passá-la na massa Vai fazer esse mesmo desenho na massa E nós não queremos isso Nós queremos uma massa fina Bem lisinha Então é muito importante Que essa sua ferramenta Ela esteja bem lisa Para aplicar a massa na parede Nós vamos utilizar o rolo De textura, certo? Que vai dar uma melhor produtividade Ok? Então rolozinho de textura Cabelo de anjo Tem outros nomes Mas é esse aqui Que nós vamos utilizar, ok? Pessoal, vamos aqui a massa Certo? Para a parte da massa A massa Ela já vem pronta para uso, certo? Geralmente ela vem pronta para uso Algumas massas mais duras A gente precisa colocar um pouco de água Para ela ficar mais mole Como nós vamos aplicar com rolo Ela precisa estar um pouco mais mole Na primeira de mão Às vezes não precisa colocar água Geralmente não se coloca Mas na segunda de mão Precisa sim Só que a massa Ela vem pronta para uso Mas veja que ela vem dura Certo? Então você tem que bater ela Né? Então Pode usar a própria espátula Para bater, certo? É onde você vai bater ela aqui Se você observar Você pode usar o misturador No caso aqui Vamos usar o misturador Certo? Então você vai ver Que ela fica mais mole Ela não é dura Quando ela vem Ela acaba estando mais dura Então você tem que bater ela Para poder ter uma massa homogênea Outra questão é a escolha De massas boas Massa ruim É difícil de você trabalhar Primeiro porque ela retrai Muito na parede Ou seja Quando ela retrai Eu preciso Dar mais demãos De massa na parede Isso não é interessante Nós queremos Fazer essa aplicação Com apenas duas demãos de massa Então Uma massa de boa qualidade É só o batedor E vou colocar um pouco de água Aqui A massa mais dura Vai precisar de um pouco mais de água Massas mais mole Não precisa de água Essa é uma marca De massa bem dura Costuma ser bem dura Então Eu tinha um litro d'água aqui dentro Então Vou colocar mais ou menos Meio litro d'água Para ela Ficar no ponto Certo pessoal Nossa massa está pronta Veja como ela fica bem mais Homogênea Não é para ficar Massa mole A massa tem que ficar Somente homogênea Por isso que essa quantidade De água é muito pouca Só mesmo para dar aquela Homogenizada Certo E aqui ela está pronta Para uso Vamos à aplicação da massa Pessoal É bem simples a aplicação Certo Você vai pegar aqui no rolo Encher o rolo De massa E aplicar na parede É interessante que você aplique subindo Certo Ó Correio aqui no rolo Deixo o rolo E aplico Veja que eu vou aplicando Aqui não tem muito segredo O segredo é Espalhar a massa Ó O rolo O rolo ele já deixa bem uniforme Aqui aplica até a altura Que alcança E vem espalhando Importante você passe o rolo E deixe uniforme Não deixe parte com mais massa Parte com menos O rolo ele já tem essa uniformidade Se você deixa o mesmo desenho na massa Ela vai ficar a mesma quantidade de massa Em toda a parede Certo Porque o rolo ele já Limita essa altura Massa A aplicação não tem tanto segredo Eu prefiro Aplicar subindo Porque quando eu puxo aqui Ela respinga mais Mas Na hora de acertar aqui Não tem importância não Vai subindo Vamos descendo Apliquei uma faixa Mais ou menos De um metro e meio Ok Acredito que já seja Seja suficiente Então a área é bem ventilada Então Ela seca mais rápido Veja que eu passo No sentido Ela descendo Eu digo que eu passo Sendo dessa forma Subindo e descendo Agora eu vou puxando nesse sentido Para evitar de ficar Com ondas Pedrinha que aparecer Tira logo O importante Que essa passada Da desempenadeira Ela não pode ser muito forte Você tem que passar Com a mão leve Para tirar somente O excesso de massa E não tirar Até encostar Assim no reboco Certo Ela não pode ficar Arranhando no reboco Ela tem que passar Bem Se você escutar o som Você não escuta O som da desempenadeira Encostando No reboco Ao mesmo tempo Que Não pode deixar Também Massa demais Está com excesso De massa Tira Terminamos a conclusão Da primeira De mão de massa Agora é esperar Essa demão de massa Secar Que vai variar De duas a cinco horas Dependendo do clima Se for um clima Aquele clima Que esteja muito Chuvoso Que esteja muito úmido Às vezes Passa até de cinco horas E ela não está seca Mas quando é um clima Mais seco Que está ventilado Ali com duas horas Três horas Já está começando a secar Então Nós vamos aguardar Essas secais Para nós entrarmos Com a segunda Demão de massa Daqui a pouco A gente volta Pessoal A primeira Demão de massa Já secou Já passou aproximadamente Umas cinco horas De aplicar A primeira Demão E agora Vamos aplicar A segunda Demão É o mesmo processo Da primeira Só que na segunda Já é A última Demão Ela é final Então ela tem que ficar Perfeita Bem lisa Já no ponto De entrar com a lixa Ok No final do vídeo Eu vou informar Quanto de material Quanto de massa Gasta Ok Então fica até o final Do vídeo O mesmo esquema A diferença Porque agora Na segunda Demão Ela seca Bem mais rápido Por conta Que já tem A massa seca Embaixo Ok Então Nós não puxamos Uma área Mais tão grande No máximo De um metro É o suficiente Ela vai secar Bem mais rápido Por isso Que a faixa De um metro Já é o suficiente Isso se você Vai trabalhando Só Se você vai Trabalhando Em duas pessoas Que é a forma Mais produtiva De se aplicar A massa Enquanto uma Vai rolando Vai puxando A massa Outra já vai Dando o acabamento Ok Mesma coisa Só Passar a desempenadeira Tirando Tirei Tirei Aquele monte Aquele monte De furo Do reboco Para preencher Certo Então Agora Você vai ver Que eu passo E quase Não Já sai Muita massa Então Aqui é alisar Mesmo Aqui é o seguinte É passar A desempenadeira Certo Leve Se não vai Tiver força A desempenadeira Vai tirar Todo o excesso E deixar bem Giza Veja O acabamento Que fica Certo Sempre gosto De passar A desempenadeira Pelo menos Em dois sentidos Justamente Para Ficar Um acabamento Mais liso Ainda E mais Plano O cuidado Aqui É para Tampar Realmente Todos os furinhos Não pode Ficar Nada de furo Certo Certo Veja Que fica Bem Lisinho Então Esse É o procedimento É só Dar continuidade É só Repetir Mesmo O processo Quanto Mais você Passar A desempenadeira Mais lisa Ela vai Ficar Então Se eu estou Encontrando buracos Como aqui Essa parte Aqui É a parte Que está Só com a mão De massa Mas se eu der Uma segunda Demão E ainda Ficar Buracos Assim Eu tenho Que dar Uma terceira Demão Ok Independente De ser A segunda Ou ser A terceira Eu só Vou conseguir Lixar Se ela Ficar Lisa Lisa Assim As vezes Acontece De ficar Uma rebarba Assim Não é um problema Porque aqui Lixa Entendeu Então Nós vamos Dar continuidade Aqui Para a finalização Dessa parede E aí Vamos aguardar A secagem Dessa parede Para poder Vim fazer O lixamento Pessoal A nossa massa Já secou O importante Que na hora Que você for Lixar Certifique-se Que realmente A massa Está seca Se você encontrar Algum ponto Que ainda esteja Úmido Não dá Para lixar Vamos A escolha Da lixa É algo Muito importante A escolha Da lixa Vai determinar O meu acabamento Final Dessa massa Nós temos Lixas 100 120 150 180 220 400 600 Certo E qual lixo Usar A lixa De granulação Menor Elas Vão ter Uma trabalhabilidade Mais rápida Porque você vai Lixar mais rápido Ela vai tirar Mais massa Então vai Lixar mais rápido Em compensação O acabamento Não vai ficar Tão fino Então nós temos Que ter Um meio termo O meio termo Das lixas Para lixar a parede É da 150 A 220 A 150 Ela tem Uma boa Trabalhabilidade Uma boa produção E ao mesmo tempo Já deixa Um acabamento Razoável A 180 Já trabalha Mais lento Um pouco Mas tem Um acabamento Muito melhor E a 220 Vai trazer Um acabamento Ainda mais Fino Ok A lixa Nós vamos Usar Aqui 180 Lixa Para massa Veja que Essa É a vermelhadazinha Essa é a própria Para massa Ok Existe duas formas De você lixar Manual Claro nós estamos Falando de lixamento Manual E não Com máquinas Um é dobrando a lixa Aqui E aí você vai lixando Com a mão Solta Não é o ideal Esse tipo de lixamento Eu uso esse tipo de lixamento Só num cantinho ali Que não dê para Colocar o suporte Eu prefiro utilizar Um suporte Desse Bem barato E ele entrega Um acabamento Muito melhor Veja que Enquanto a lixa Dobrada Está na sua mão Que é Pequeno Irregular Eu estou com suporte Que ele é maior E é reto Então eu consigo Ter um acabamento Mais fino Mais reto Ok É bem simples Aqui É só Dobrar a lixa Ao meio Na parte maior Dobro ela aqui Ao meio Faz o corte Aqui Corte aqui Eu tenho duas Lixas E aí eu coloco Uma Quando ela não estiver Mais prestando Eu coloco A outra Pronto Pessoal Vamos dar início Que é o nosso Lixamento Da nossa parede Certo Eu estou aqui Com a Lixa no suporte Você vai precisar Também De uma luz Para poder Corrigir Depois de lixado Se está realmente Perfeito Como se só Lixe mesmo Assim Principalmente Em uma área Que tenha pouca iluminação Acaba Às vezes Ficando alguns defeitos Que você só vai perceber Na hora da pintura Então a lâmpada Vai ajudar muito Se você quiser mesmo Aprender a técnica Bem corretinha Do lixamento Eu tenho um vídeo Aqui do canal Já Lixando parede Que eu vou deixar Aqui no card E na descrição Como lixar parede Certo O movimento É bem simples Você vai Lixar aqui Nesse sentido Sempre movimento circular Então você lixa Uma área Que é a área Que você alcança Com a lixa Terminou de lixar Você passa a lâmpada Para corrigir Talvez fique um A cama não vai pegar Mas fica umas baixinhas Fica um risquinho maior Aqui Uma coisinha desse tipo Que você já Com a lâmpada Corre aí Logo Às vezes Acontece de ficar ainda Os riscos da lixa Muito profundo Então uma dica É você passar Novamente A lixa Só que agora Sem colocar força Só de leve mesmo Só o peso aqui Do suporte Certo Sempre está muita força Bem de leve Que ela vai matando Nesse risco Mais profundo Como eu estava passando A lixa com força Acaba que Penetra mais na massa Quando eu passo A lixa com menos força Vai penetrar menos Então acaba esse risco Outro detalhe Por que tem que ser Sempre movimento circular E não Indo e vindo Porque quando eu faço O movimento circular Esse pequeno risco Da lixa que gera Ele se disfarça Porque ele não está Seguindo em linha reta Se eu passasse a lixa Em linha reta aqui Quando você olhasse Você perceberia O risco da lixa Quando eu passo O movimento circular Ela vai disfarçando Os riscos E eliminando os riscos Você não consegue perceber Essa área aqui Já está pronta O processo O processo é o mesmo É só dar continuidade Né Obviamente Para lixar manual Dá muito pó Então você precisa Usar máscara E tal Se proteger Do pó Eu estou fazendo aqui Sem máscara Porque estamos gravando E aí ficava mais difícil Mas vou colocar Para poder dar continuidade No meu serviço Esse é o processo É só replicar O que eu acabei de fazer Lixa Movimento circular Né Dá uma corrigida Se está tudo ok Né Está tudo ok Dá mais uma passada Com a lixa bem de leve E aí E aí vai replicando O processo Até finalizar Toda a parede Ok Se você olhar Aqui a nossa parede Bem lisinha Você não consegue ver Nenhum risco de lixa Né Porque nós estamos Usando uma lixa 180 Uma lixa já bem fina Então Fica muito bom Fica bem lisinha A nossa parede Se ficar algum furozinho Na massa Alguma coisa Algum canto Que você não tenha Passado a massa Corretamente Passa a massa novamente Lixo E aí ficar Ok No ponto de Sei lá Ok Nós gastamos Aproximadamente Aí Para fazer A nossa parede Uns 37 quilos Né Gastamos Um balde Inteiro De 25 quilos E aproximadamente A metade Desse aqui Né Que dá aproximadamente Aí uns 37 quilos A nossa parede Deu 18 metros Quadrados Ok Estando arredondando Né Aproximadamente Uns 2 quilos De massa Por metro quadrado Para fazer as duas De mão Se o reboco For mais grosseiro Ainda vai gastar Mais massa Se ele for Mais fino ainda Vai gastar Ainda menos Máximo Se gostou do vídeo Deixa aquele like Se ainda não é inscrito Se inscreva no canal Para não perder Mais nenhuma novidade Aqui do canal Se você puder Compartilhar esse vídeo Eu fico muito grato Que nós vamos Ajudar mais pessoas Se tiver ficado Alguma dúvida Se tiver alguma pergunta Pode perguntar Que a gente responde Assim que possível Que Deus os abençoe E até o próximo vídeo